O que é que temos em estudo? Estudo é obviamente muita dança e vamos falar aqui de umas campeões regionais, mas não vou dizer. Há aqui uma questão em termos de legislação, foi recente em relação aos elevadores, penso que 18 de fevereiro, salvo erro, e vamos esmiuçar todos por nós porque isto interessa, tanto ao público como às empresas, porque se houver irregularidades, pode-nos chegar ao bolso e não interessa a ninguém. Vamos falar aqui então com os nossos convidados, a Natália Ribeiro, que está exatamente cá para esta formação e informação, engenheira do Instituto da Soldadura e Qualidade, é responsável mesmo pelo Departamento dos Elevadores e das Máquinas, e ao lado de Cristiano, vou lançar uma cara conhecida aqui do condomínio, muito obrigada por representar também este consultório de condomínio e por trazer estas novidades à região, porque como dizia, e fico muito orgulhosa, dizia que a madeira é pioneira, não é? É pioneira. Isto é muito bom. É excepcional. Então e são os pioneiros em quê? São pioneiros. Em várias coisas, mas especificamente na área de... Perfeito. Da área dos elevadores, das escadas mecânicas e dos tapetes rolantes, que é o que abrange esta legislação, é uma legislação inovadora porque permite, neste caso em particular, ao proprietário, escolher a entidade inspetora. Algo que não é, digamos, normal ou usual no continente. São as câmaras que, de alguma forma, têm este ploro... Assumem este controle. E assumem este controle. E aqui, então, nós podemos escolher? A partir do dia 18 de maio, sim. Isso passa a ser verdade. Foi aceita a alteração? Uma das alterações que este novo regulamento publicou. O proprietário tem, efetivamente, essa facilidade em escolher a entidade que pode fazer a inspeção. A periodicidade das inspeções também foi alterada. Isto é um quadro interessante, porque haviam períodos bastante alargados e, neste momento, é preciso estar atento a essa mudança, porque, em algumas situações, passa quase para metade, digamos, o período entre inspeções. E confere também responsabilidades aqui à empresa de manutenção, no sentido de alertar e de informar o proprietário daquilo que tem que efetuar. Sendo que, isso não sendo feito, em termos dos prazos legais estabelecidos, há sanções e pode haver até imobiliza. E essa sanção é aplicada pela entidade que escolhemos para nos fiscalizar ou não? Não, não, não. Vocês têm aqui a direção regional, que estabeleceu em diploma as coimas que são aplicáveis às partes que não o cumprem, neste caso. Então, é uma espécie de fiscalização secundária, que depois será feita, não é? Sim, de alguma forma tem essa tutela. A Direção Regional da Economia e Transportes fazia, até o momento, a inspeção destas mesmas instalações. Vai passar isto para um mercado aberto de entidades inspeitoras, na qual o ISQ já o é, já está reconhecido pela direita nesse sentido, e vai, de alguma forma, supervisionar aquilo que essas entidades inspeitoras fazem. E isto foi um dos vários assuntos que foi abordado neste seminário hoje, por volta das 14 e pouco, não é? Correto, correto. E como é que foi a adesão das pessoas? E em termos de receptividade, vá, estavam mais curiosas, furiosas? Não, não. Acima de tudo, é um assunto muito relevante. Nós estamos a falar de segurança de pessoas, de segurança de crianças, de segurança de bens, ao fim e ao cabo, elevador é algo que existe permanentemente na nossa forma de deslocar, não é? Em termos de edifícios. Escadas mecânicas e tapetes colentes, porque isto está tudo... Está tudo dentro do mesmo quadro legislativo. Sim, sim. E então, quem são as entidades? Tudo é parte interessada. Em as empresas de manutenção dos elevadores, das escadas e dos tapetes, na medida em que têm novas funções e novas responsabilidades, o proprietário aqui, porque é um assunto que não lhe pode passar ao lado, que não pode delegar, ele, tendo uma escada, digamos, ou um tapete, um elevador dentro de uma área comum, acaba por ter uma cota parte de responsabilidade, enquanto condómino, daquele pedacinho de espaço, não é? E usufrui dessa mesma utilização, deve zelar por essas condições e deve, de alguma forma, assurar-se que tenha algo que é seguro também para a utilização. E pronto, enquanto entidade inspeitora, o ISQ, obviamente, está disponível e quer estar aqui presente e quer ajudar, de forma a poder operacionalizar toda esta legislação, que, como disse, é inovadora. E nesse aspecto... Poderá ser também para os condomínios? Ou é mais para empresas, para outros privados? Não, isto tem a ver também com os condomínios, obviamente. Eu, de facto, estou muito crente que isto vem a trazer muita coisa boa, no sentido que aquilo que nós temos e que eu tenho sentido com as pessoas que vou contactando, quer as empresas, quer os próprios condóminos, é que, efetivamente, há muita coisa que não se tem feito, não por culpa de alguém, mas porque as coisas não fluíam, não aconteciam. E chegava... Ou também se calava por desconhecimento, pensa que isso é um dos fatores... Não, não é o desconhecimento, porque as pessoas até conhecem. As empresas de manutenção informam, olha, está na altura de fazer inspeção, mas depois o que acontece na prática é que é necessário fazer este orçamento e custa não sei quantos euros e que vai caber à sua cota parte a cada condomínio. Ou... e depois as pessoas pensam assim um bocadinho, também. Ah, mas depois quem é que vem cá ou a inspeção não é feita? E nós temos muitos equipamentos cá na Madeira, efetivamente, é conhecido, que não têm inspeção realizada. E esta legislação vem agora mudar um bocadinho. Por isso, o que é que não deve ser feito? A entidade, a empresa de manutenção, contacta. O proprietário tem que escolher e dizer, ok, está aqui, pagar e fazer. Não paga, não faz nada. Isso era o passado. Porque agora, se não fizer, até 10 dias da realização da inspeção, volta a ser notificado pela empresa de manutenção. Por isso, a empresa de manutenção vai ter aqui uma série de alertas automáticos ao proprietário. Continua a não fazer nada. Continua a não pagar. Passa a empresa de manutenção a imobilizar o elevador. E isto aqui vem dar aqui um salto muito grande. Porque caso os proprietários não adjudiquem orçamentos para as reparações, caso os condóminos, neste caso, por exemplo, no caso do consultório de condomínio, que liga mais diretamente com os condóminos, caso não zelem por um equipamento que é comum, por muitas das vezes, os condóminos sentem que carregam no botão, o elevador anda, chega ao patamar, para mim está bom. Não, nós podemos ir muito mais além do que isso. O equipamento tem que estar perfeito, em condições de segurança. Claro, até porque se houver algum incidente, todos nós depois vamos ter que desembolsar, não é? Exatamente. Ou seja, acaba por essa responsabilidade, e agora está patente aqui um bocadinho, essa responsabilidade do proprietário. Caso a empresa de manutenção apresente uma obra para realizar, essa obra não seja adjudicada, passa inclusive essa responsabilidade ao proprietário. O que até agora as pessoas não sentiam isso. Não é logo para a direção? Não vai automaticamente para depois ser aplicada à coima também? Por exemplo? Sim, por via indireta, depois é isso que acaba por suceder, porque é comunicado de alguma forma à direita que não há, digamos, que não há interesse, nem há interesse. Nem há registro dessa mesma inspeção. E isso será feito, portanto, como dizia o Cristiano, e lida muito com esta situação no consultório, portanto, fazem este aviso, 10 dias depois voltam a fazer o aviso, e passado quanto tempo... O que vai suceder é que a entidade inspetora, caso houvesse um pedido por parte do proprietário, procederia a um agendamento. E esse agendamento é comunicado não só à empresa de manutenção que tem que estar presente, como também é dada a informação à direita. Não havendo esse agendamento, as partes sabem que realmente o proprietário... Estão irregulares. E o que acho que é do interesse de todos, quer dizer, ter pessoas com elevadores que não são inspecionados... E depois o elevador é mesmo fechado? É imobilizado. Não se pode utilizar. Não se pode utilizar. Mas não se consegue utilizar. Não pode, não. É imobilizado, há um registro de imobilização, é retirado algum componente do quadro elétrico, assim, que faça o bloqueio... E acrescentando aqui só uma questão que eu acho que é importante as pessoas lá em casa perceberem. Por exemplo, as contraordenações vão em diferentes patamares, para diferentes áreas, mas de um valor mínimo de 250 euros a 37.500 euros. Ui, valores assim um pouco discrepantes. O que é que nos leva a pagar? Dependendo do que estamos a falar, se é 250, pode ir 250 a 500, se for, por exemplo, o registro no livro da Casa das Máquinas. A Casa das Máquinas tem que ter um livro de registros em que o técnico que se esqueceu ou não fez tem contraordenações, quer para as empresas de manutenção, quer para os administradores de condomínio ou proprietários. Por isso, isto está estabelecido. Também os próprios condónimos são responsabilizados por esse esquecimento do funcionário. Claro, os próprios administradores e os próprios condóminos. Por isso, não é pelo esquecimento do funcionário. O que acontece é que na legislação tem vários pontos sobre as contraordenações a aplicar. E há situações que são da responsabilidade dos condóminos ou dos proprietários, como por exemplo, tem uma contraordenação para o facto de não contratarem o serviço da inspeção. Se a empresa de manutenção, e esta é a mais grave, que pode ir até aos 37.500 euros, e hoje no seminário estava a apresentar isto, se a empresa de manutenção não imobilizar o equipamento na data, porque quer fazer um favor a alguém, que eu espero que isso não aconteça, pode ter a empresa de manutenção uma coima até 37.500 euros. Por isso, nós estamos a falar da segurança das pessoas. É vital, e eu quase que faço aqui um apelo, no sentido que se temos elevadores, se temos dúvidas sobre o funcionamento dos elevadores, esta legislação vem ajudar. Vem ajudar no sentido que a própria entidade inspetora, o ISQ, neste caso aqui na Madeira, poderá fazer as inspeções oficiais, poderá fazer inspeções a pedido particular, e pode emitir pareceres. Por isso, aquelas questões de dúvidas, se a empresa dos elevadores, se a peça é necessária ou não, se cumpre a legislação, não vamos discutir preços, não é isso que nem o consultório de condomínio, neste caso tem interesse nessa área, nem julgo que... Fazemos, obviamente. Nem o ISQ vai discutir se o preço é caro ou barato. Agora, o que eles vão analisar é, a nível técnico, se aquilo é obrigatório, se não é, se é necessário, se não é, se condiz uma peça com outra, e isto é que para mim é uma grande vantagem, no sentido que as nossas administrações de condomínio, sejam eles residentes ou empresas profissionais, tenham como ferramenta para poder estar perante os seus condóminos nas assembleias de condomínio e para que as pessoas, depois, ao receber essas informações e relatórios e pareceres, possam deliberar em consciência. E assim estamos muito mais seguros, não é? Portanto, o ISQ é a entidade que quando nós andamos nos elevadores também aplica aquele selo da inspeção? O resultado da inspeção que é feita, depois é feita a posição... E tem que estar sempre presente nos elevadores, visível para quem também os utiliza? Sim, sim, sim. Isso é obrigatório, não é? Se nós não tivermos um selo, pode-se depender que foi retirado ou que houve alguma ação voluntária e que o removeram. Mas um selo é, de alguma forma, o resultado de uma avaliação que foi feita e que é positiva, porque diz lá que ele está certificado. É verdade também que com esta legislação, no ato da inspeção, é logo informado, quer a empresa de manutenção, quer o proprietário, se estiver presente, qual o resultado? E é colocado também um autocolante, mesmo com carácter provisório, a dizer se aquele ascensor está reprovado ou não. Estando reprovado, depois há um prazo de sete dias para a emissão do relatório, onde o proprietário vai saber, enfim, quais são as considerações das deficiências, tendo situações de deficiências muito graves, o elevador, inclusivamente, é imobilizado naquela altura. E ainda são muitas as dúvidas que ficavam por aqui, esmiuçarmos, de certa forma, mas o nosso tempo também já voou, não é? Tem que ter novidades, mas será para breve. Quanto assim, o ISQ, se as pessoas quiserem optar por ser a entidade que... O ISQ é a entidade que está reconhecida neste momento. Como é que vos contactamos? Estão disponíveis? Estão online em todos os sítios? Estamos online, www.isq.pt. Temos um endereço de e-mail elevadores, arroba, isq.pt, por onde podem enviar todas as questões, todas as informações, serão prestadas em tempo útil, porque temos realmente uma equipa que há 25 anos faz este tipo de inspeções e está muito, muito habituada àquilo que se faz. E esperemos que continue, e sem incidentes, não é? E sem incidentes. Obrigada por nos ficar a virem. Mais uma boa viagem.